Amiga, você aí tá sofrendo com porosidade no seu cabelo? Você sabia que existem três níveis diferentes de porosidade? Sabe qual escolher o melhor óleo pro seu nível de porosidade? Então vem comigo! E aí, gente, tudo bom com vocês? Fala aqui pra amiga se não é chato sofrer com porosidade. Nosso cabelo ficar com aquelas escamas abertas, ficar seco, cheio de frizz, é um terror, né? E, gente, existem três níveis diferentes de porosidade no nosso cabelo. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre esses níveis e indicar os melhores óleos aí pra combater esses níveis de porosidade. Mas antes de começar, eu já vou pedir pra você deixar o joinha nesse vídeo, gente, que isso é super importante. Assim eu entendo que vocês gostam do vídeo aqui do canal e isso me motiva a trazer mais. E se você é nova por aqui, tá sempre assistindo os vídeos e ainda não é inscrita, se inscreve nesse canal porque aqui tá cheio de dicas pra você aprender a cuidar do seu cabelo em casa. Então, gente, como eu tava dizendo, cada cabelo tem um tipo de porosidade. E essa porosidade pode ser baixa, média normal e elevada. E nessa imagem aqui ao lado, vocês conseguem ver um pouco a diferença entre esses níveis de porosidade que existem no nosso fio. E, às vezes, esses níveis de porosidade, eles podem se misturar no nosso cabelo. Como exemplo, ter uma raiz com pouca porosidade, né? Com uma porosidade baixa e as pontas com uma porosidade mais elevada, né? Uma cutícula mais aberta, que daí acontece aquelas pontas duplas, aquelas pontas mais secas e ressecadas. Então, gente, um cabelo com uma porosidade baixa, ele é um cabelo mais brilhante, mais liso, mais macio. Ele é mais resistente à coloração. Quando você lava esse tipo de cabelo, ele seca de forma mais devagar. Então, esse tipo de cabelo, ele tem a porosidade mais baixa. E são indicados aí usar algumas manteigas e óleos. Os melhores óleos pra esse tipo de porosidade é coco, linhaça, girassol e babassu. E já as melhores manteigas são manteiga de karité e manteiga de manga. Já um cabelo com a porosidade média normal pode ser um cabelo liso ou ondulado. Ele é fácil de se modelar e é afetado pelas condições meteorológicas. Isso quer dizer que ele absorve a umidade do ar e fica mais frisado. Então, pra esse tipo de porosidade, os melhores óleos são... Óleo de argã, óleo de semente de ameixa, azeite de oliva, amêndoas doce, óleo de maracujá e óleo de abacate. Já um cabelo com uma porosidade elevada é um cabelo que está mais seco, danificado, porque passou por algum tipo de processo químico, tá? Como alisamento, progressiva, tintura, descoloração. Possui muito fris e tem aquela eletricidade estática. Sabe os fiozinhos que ficam assim perdidos pro alto, que não abaixa de jeito nenhum? Então as cutículas desse tipo de cabelo estão mais levantadas. E os melhores óleos pra esse tipo de cabelo são... Óleo de linhaça, óleo de semente de algodão, óleo de rosa mosqueta, grainha de uva e trigo. Mas, gente, vale lembrar que nenhum desses óleos tem o poder de salvar e eliminar a porosidade na primeira aplicação. E isso requer paciência, cuidado, uso contínuo pra você conseguir ver um resultado. Então já vai anotando aí, já dá uma observada no seu cabelo. Pra você saber aí qual o tipo da sua porosidade, é só você observar esses fatores, né? O tipo de cabelo que eu mencionei aqui, tocar no seu fio, que você vai sentir aí qual o nível de porosidade que ele se encontra. E adequar esses óleos aí no seu cronograma ou na sua etapa de humectação, tá bom? Que eu tenho certeza que vai dar muito resultado. E é isso, gente. Essa foi a dica de hoje. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. E se vocês já fazem uso de alguns desses óleos. E qual é o óleo preferido que vocês mais veem resultado no cabelo de vocês, que eu quero muito saber. Não deixem de me seguir lá pelo Instagram, gente, que eu tô sempre dando dica por lá. Tô sempre postando vídeo no Reels com dicas, respondendo direct, abrindo caixinha de perguntas. Então não deixem de me seguir por lá também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!